As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a família está saindo de casa num carro prata, quando assaltantes chegam tentando levar o veículo. O motorista arranca e foge. As câmeras não mostram, mas segundo os moradores, eles fugiram para a mata. A Mariane viveu momentos de terror. Eu tinha acabado de entrar no carro quando eles chegaram já com a arma em punho e dando voz de assalto, pedindo o carro. Meu esposo, por reflexo, não sei, saiu com o carro e acelerou. Foi a única reação que a gente teve. Quando a moradora ligou para a polícia para falar sobre a tentativa de assalto, ela descobriu que os criminosos já tinham cometido um roubo há poucos minutos na região. O policiamento mesmo só tem na avenida, nas ruas que cortam o bairro quase não tem. Diante da falta de segurança, os moradores se reuniram para pedir mais policiamento e infraestrutura. Está tendo assalto aqui na rua e aí como não tem segurança nenhuma, a gente acaba ficando à mercê disso aí tudo que tem acontecido.